Everybody get your fucking hands up Fala, Lerotubi! Beleza! Aqui quem fala é o NutoBrasilk Sejam bem-vindos a mais um vídeo boladão E dessa vez, galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês Mais um vídeo de Project Walker Ou The Walking Dead para os mais recentes aí E dessa vez, galera, eu vou estar trazendo aqui E, mano, hoje nós vamos atrás É a parte 2 aqui da busca da mochila, galera No último episódio nós conseguimos aqui Vidro e couro Hoje nós vamos tentar E o baúro, gente, o baúro E hoje nós vamos tentar achar o carpete e o ouro, galera Mas chega de rolar, bora pro vídeo Bom, galera, como no último vídeo eu tentei minerar e não deu muito certo Hoje é a primeira vez que vai atrás do carpete Mas eu acho que o carpete não é difícil Vamos ver o que vai ser do crafting Eu já tô com fome de fazer Tá começando o que a gente compra, com fome Aqui a água Aqui, galera, eu fiz a mineração Também escuro, que eu não achei nem nada de... 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 E hoje nós vamos conseguir o carpete, galera Vou escrever aqui Você que tá escrevendo aqui Carpete Carpete A gente vai precisar do carpete vermelho Como é que faz o carpete normal? Ah, duas lãs Duas lãs Fácil, duas lãs E eu vi que tem umas lãs aqui, ó Aqui tem umas lãs aqui Isso é fácil, galera Só que não, né? Só que não Deixa eu pegar aqui o outro bloco aqui Pra gente subir essa briga assim Eita Ó, galera A gente vai precisar só de duas brancas Só de duas brancas Ah, quebrei a perna, velho Ah, não, a lãs Vem cá, lãs Droga, hein, velho Quebrei a perna Eu sabia que eu ia em um episódio Da menina, galera Eu sabia Caramba Olha que tá meio bugado Aí, peguei as duas lãs Vou Agora eu vou ficar em casa E vou lá pegar Atadura, velho Nossa, não posso quebrar as pernas duas vezes, não Senão eu vou morrer Aí, boa Esse daqui Ai, me demorou pra não chegar em casa Vai, ô laser Olha, vocês vão acostumar comigo Com os meus frutos Vai, Liz Meu Deus Meu filho, eu vou deixar aqui O que eu preciso Eu não tenho Ah, eu tenho Nossa, eu tinha que ter duas Meu filho Ai, meu filho Rápido Aí Consertei minha perna Galera, no último episódio Eu achei essas coisas Que tentaram achar As vacas Até matei um Aquele 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 Aderdou Pra pegar Pra pegar o negócio dele Que as As Como é que chama Pera, eu esqueci o seu nome Vou pegar aqueles negócios Daí, não Vocês sabem o que é Vocês sabem Vamos dormir No primeiro episódio também, galera Eu consegui essa arma Bem top mesmo Gostei muito da Da textura dela Olha que legal Dá pra você mirar Dá um tirão Vou testar ela Vou testar ela Vou testar ela Não vou ser mão de vaca, não Vou testar ela Pode ser qualquer Pode ser qualquer Deixa eu ver Vem, bichão Vem, bichão Aqui está aqueles villagers ali mesmo, né Pra gente não ficar pendendo muito tempo Pessoa Aí Olha Oh 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 O louco Esse é bravo mesmo Eu também vi que tem um loot aqui Olha só Olha Mais bala Achei mais bala Achei mais bala Galera O meu prazer está continuando Eu queria que vocês deixassem o like Se inscrevesse no canal Ativar o sininho de notificação Eu estou com um projeto aí, galera E já já vocês vão saber Qual é esse projeto Mas pra isso Você tem que se inscrever no canal, galera Esse projeto aí Junto com Não vou fazer sozinho, não Vou dar um spoiler Não vou fazer sozinho os projetos Vou chamar alguns amigos Mas não vou estar contando, não, hein Não vou contar Essa surpresa Mas... Ai, eu esqueci Agora a gente vai atrás de tinta vermelha Aqui, ó Achei Uma flor vermelha Nossa, que sorte Achei um antiturma aqui Boa Eu acho que dá pra me pintar daqui mesmo Deixa eu ver, ó Boa Aqui Aqui Ah, deu só uma, velho Dá duas Droga, gente Ah, mas Mais duas Mais duas Ah, não Mentira Mentira que eu caí Droga Eu sou muito good Eu sou muito good Impressão minha Ou já tá ficando de noite de novo De noite De novo Ué Louco Ai, caramba Não, é impressão Deixa eu ver pra gente Aqui Pega a flor vermelha Trinta ela Coloca aqui, ó Lã E pronto Agora a gente faz com o carpet Que é o mais fácil Vem cá Precar a pet Nossa, Deus Deu muito bom Deu muito bom Vou guardar ali no baú Vou guardar aqui no baú Eu vou guardar no baú Corta, eu gosto de um trolado Amor Ó, galera Já conseguimos Esses três itens aqui Falta agora só o quê? O que falta agora? Falta um item mais difícil Daí que é o ouro Vamos ver se Não falta mais nada Mesmo Esse aqui, esse aqui Tem que tirar esse aqui Aqui, ó Vidro eu já peguei É, só o ouro mesmo, galera Só o ouro Ai, bora pra mineração Aqui os Tochas que eu fiz Aqui Bora pra mineração Galera, se eu encontrar alguma coisa Eu volto com vocês Porque eu acho que meus vídeos Estão bem grandes Mas se eu encontrar alguma coisa Eu volto com vocês Galera, eu tive uma ideia Bem louca Que é cavar pra baixo E... Eu vou cavar pra baixo Hoje eu não perco os itens Então eu vou cavar pra baixo É uma das réglas do Minecraft Mas se eu encontrar alguma coisa Eu vou ter vocês Galera, eu voltei Eu voltei em cima Peguei uns carvões E fiz tocha E, ó Cheguei na camada 12 Cheguei na camada 12 Eu acho que tem lava Aqui em vez Porque eu tava ouvindo alguns Barulhos Mas eu... É uma notícia que Eu tô com sede, galera Tô com muita sede Bom Eu não trouxe first table Nem tem madeira Aqui tem madeira É, não tem madeira Galera, eu acho que eu vou ter que botar lá em cima Ai, droga, eu Eu também, galera Tinha que trazer um balde de água Eita E agora Ah, achei bad rock Ai, que merda, cara Ô, droga Agora foi difícil, hein Nossa, agora foi pesada, hein Agora foi pesada, hein Agora, agora você me zoou Agora Na camada 12, mesmo 11, 10, 11 12 é mais 1 pra cima, cara Camada 12 é aqui Eita, certo? Aqui vai ter que Terra debaixo da capa 12 É Dima É Dima Se for Dima É Dima, certeza Será que a gente vai encontrar Dima já, galera? Esse episódio? Ai, eu tô preguiça, galera Tô preguiça de quebrar esse tudo aqui Mas daqui a pouco Depois eu volto com vocês Se eu achar alguma coisa Eu acho que eu vou subir lá em cima ainda Se eu achar alguma coisa Eu volto com vocês É, galera Não achei nada Não achei nada Agora o Minecraft trolou, velho Na manhã Ô, Minecraft Qual o problema? Se eu sou de um ouro Eu encontro a Badrack É, Minecraft Esse ano tá caro, hein Minecraft Esse ano tá caro Deus, eu sou de um ouro Eu achei a Badrack Ah, é muito forte Vou subir isso aqui Galera, eu voltei Tô vendo um barulho estranho aqui Tô achando que tá chovendo lá em cima É, galera Tá relampiando, velho Top Nossa Eu vou ter que ir lá e fora Pegar um pouco de... Eita Eita bagaceira Nossa Eu tenho que ir aqui fora Pra dar um pouco de água Espero que não caia um raio em mim Certo? Tô com muito medo mesmo Bom, já vou encher aqui de uma vez Vocês viram isso? Não Esse aqui é... Esse aqui é zoeiro não, galera Sério Eu acho que eu vi Eita Nossa Pia da minha casa Não Ó, uma caixa de loot Batata, batata Ou se quiser potato É bacon, galera Aquela de bacon Que eu encontrei no primeiro episódio Bom, aí Vem que é bom, hein Ó, vou dormir aqui Acho que não tem medo de relâmpago Não tem medo de relâmpago Não E velhos Eu vou ver se Eu acho ouro Tá bem difícil Achar ouro Mas eu volto com vocês Se eu achar alguma coisa Na... Eu vou aqui nessa caverna Aqui, ó Acho que aqui Deve ter alguma coisa Ótima vez Não encontrei nada Não deu certo Na última vez Não vai dar certo de novo Mas Eu vou tentar fazer Ir lá naquela outra mineração Ali Nessa outra Ah, não, velho Não, não, sim Eu e essa água Maldito Mas Eu vou tentar Minerar nessa daqui Se eu achar alguma coisa Eu volto com vocês Galera Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Eu acho que o vídeo ficou bem grande Ainda E... Pelo que eu tô vendo aqui, galera Vai ter a parte 3 De caça na mochila E, mano É isso A gente conseguiu Hoje o carpete No próximo episódio Com certeza Nós vamos deixar o ouro E é isso Tchau